Eu nasci em Rui Barbosa, mas minha terra é Feira de Santana. Eu nasci em Piritiba, mas minha terra é Feira de Santana. Nasci no Rio Grande do Sul, mas minha terra é Feira de Santana. Eu nasci em Mundo Novo, mas minha terra é Feira de Santana. Eu sou de feira e aqui é minha terra. Feira de Santana, essa é a minha terra, essa é a nossa gente. Eu nasci em Mundo Novo.